Bom dia, amado Senhor, a todos os presentes, é uma honra estar aqui de novo. A convite, agradecemos a Deus e a todos vocês, nós estaremos agora apresentando uma peça sobre Davi, um personagem vivo, famoso, mostrando um resumo da vida de Davi, das suas vitórias, dos seus fracassos. Nós como crentes temos vitórias em nossas vidas, temos fracassos também. E Davi não foi diferente, embora o nome seja o coração de Deus. O nosso estilo de peça é a panomima, em que nós não utilizamos a fala, nós utilizamos praticamente o gesto mínimo. Então, eu acho que isso nos Estados Unidos é muito comum, eu sei que algumas coisas podem ficar meio... Mas nós vamos nos empenhar ao máximo. Obrigado. 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 Boa noite. 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 Amém. 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 Amém.